Saudações Marujos, aqui fala o Comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Converse do nosso canal. No vídeo de hoje eu trago uma dica rápida para você conseguir uma boa pontuação no modo dominação, usando o ecranoplano Argonas que está disponível por Artcoins no mercado do jogo. A velocidade do Argonas te dá a vantagem de chegar no primeiro ponto em poucos segundos, e lembrando que quem começa capturando antes já está em grande vantagem estratégica na partida. Escolha um dos pontos laterais A ou C. Lembre-se que o Argonas é um flanqueador, então mantém a distância do meio do mapa. Após capturar o primeiro ponto, continue pela lateral do mapa até a área do fundo. Dessa maneira, além de pegar alguns adversários desprevenidos, você mantém o spot para o seu time. O ataque pelo fundo do mapa é sempre eficiente, pois o adversário normalmente espera que você venha pela frente. Aproveite para fazer o máximo de dano e kills possível. O objetivo dessa dica é maximizar suas recompensas no final da batalha, então não se preocupe se você for abatido algumas vezes. E quando renascer, aproveite para recapturar algum ponto que ainda não esteja com seu time. Notem como fez diferença começar com a primeira captura de pontos. Dificilmente o inimigo consegue se recuperar se você está na vantagem e ainda com o navio atacando pelo fundo e tirando todo o foco adversário dos pontos de captura. Vejam como uma batalha simples pôde dar boas recompensas no final. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.